Olá queridos amigos do canal Mamau Oliveira como estão vocês todos bem hoje tem uma coisa muito interessante para mostrar para vocês é mas primeiro se inscreva no canal deixe seu like para poder fortalecer o canal para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo de relevância relevância indica também para outras pessoas e se inscreva pessoal não custa nada graças a Deus não paga nada né só chega lá dá uma clicada e nos ajudará muito ok mais uma vez Malena ainda não chegou não chegou porque ainda é cedo ainda vai dar sete horas da manhã semana é sete horas da manhã e eu já me encontro aqui ó nesse lugar ó movimentação de carro na pista lá embaixo nada melhor do que começar o dia em contato com a natureza não é verdade mas bem hoje eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês eu tô procurando não falar muito alto porque os vizinhos ainda pode estar dormindo vai lá saber hora que eles acordam né mas eu vou mudar aqui a minha câmera para vocês vamos passar por aqui e hoje eu quero falar para vocês um pouco a respeito e do equinox subdenudata essa maravilha de cacto para aquelas pessoas que não gostam de cactos espinhudos como por exemplo esse daqui que se você não souber manusear assim de uma forma correta você pode acabar se machucando e se machucando muito ó como esses aqui mesmo que tem uns espinhos bem bem agressivos mesmo o gênero ferocactus até mesmo essa o forte tem esse outro aqui ó aqui na frente tem pessoas que não gosta muito pelo fato que quando vai fazer a manutenção acaba se machucando sabe acaba se ferindo mas para quem não gosta muito de espinhos isso daqui é uma boa opção é uma boa opção porque porque ele tem os espinhos mas são muito pequenos malmente dá o passando o dedo assim para arranhar a sua pele é um cacto globular que a sua cor vareia muito vareia muito de espécies e vareia muito de exposição ao sol é um cacto belíssimo para você que 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 admira que gosta dessas plantas né e para você ter em casa para poder compor a sua coleção olha a simetria desse cacto que maravilha não é verdade observe bem pessoal qual os cuidados que se precisa ter com esse cacto o equinópsis subdenudado esse cacto é um cacto de fácil cultivo de fácil cultivo qualquer pessoa pode ter ele em sua coleção em casa que ele não não precisa assim de grandes cuidados você só precisa ter com ele três cuidados básicos que se trata da rega rega é exposição ao sol e o substrato é um dos cuidados que você tem que ter pra voo pra esse cacto você ter esse cacto saudável desenvolver e e recompensar você com marca com belíssimas flores como nós vamos mostrar na estante bem esse é um cacto que ele é nativo da bolívia já outras fontes diz que ele também é encontrado no no paraguai aqui no nosso país aqui vizinho é um cacto que ele precisa de um substrato bem drenado bem drenado mesmo aquele substrato que eu sempre uso como vocês podem ver aqui um pedrisco ou seja que você regue ele e a água é imediatamente seja absorvida passe pelas raízes e saia pelo fundo do vaso é recomendável que você cultiva ele de preferência em caqueiros de barro mas como vocês podem ver aqui eu não utilizo praticamente aqui eu não tenho um caqueiro de barro porque particularmente é preferência minha eu prefiro mais os caqueiros plásticos como vocês estão vendo mas para cultivar os caqueiros plásticos você tem que ter também alguns cuidados como questão da rega questão da rega se é uma rega bem espaçada é somente quando o substrato tiver seco você pode com o dedo mesmo você pode colocar dentro empurrar um pouquinho no substrato para ver se ele já tá seco ou então com um palito de churrasco um palito de dente estando seco não saindo melado então você pode fazer a rega mas eu particularmente eu uso um outro método é um método muito mais simples como esse aqui ó vamos esse daqui já tem uns dias que eu não molho ele ó eu vou dar só uma ó eu não sei se vocês vão conseguir ver daí quando você faz isso faz isso aqui ó você não sente ele rígido quando você aperta você não sente ele rígido ele dá uma você vai ver que o globo a parte vegetativa do cacto ela tá mais tá mais mole quando ele tá bem nutrido ele fica bem duro bem duro mesmo como esse aqui ó que tava tomando chuva e ó firme firme esse daqui já nem tanto porque já tem alguns dias que eu reguei ele ó esse é um cacto que ele gosta de substrato bem arenoso bem arenoso é você pode colocar medidas iguais de terra vegetal e de areia grossa aqui nós chamamos de areia de rio é o substrato ideal para esse cacto você também no período da primavera e verão você pode é colocar vitamina né para poder estimular o crescimento a floração como npk e outras mais da sua preferência que não vamos falar a respeito disso agora né que eu quero que esse vídeo seja curto mas por bem tendo esses cuidados com o caqueiro bem drenado com o substrato arenoso é leve e com relação a rega você não regar ele com frequência com muita frequência você vai ter uma planta linda assim linda ela vai crescer desenvolver e presentear com muitas e muitas flores bom um cuidado que também a pessoa deve ter é com exposição ao sol pessoal eu já tive muita dor de cabeça com esses cactos principalmente nesse sentido aqui ó se você poder observar isso daqui é coxonilhas ó elas estão se espalhando por eles porque porque aqui esses dias estava chovendo o clima tá muito úmido e sol aparece mas não é uma um tempo assim satisfatório para eles então esse é o cenário perfeito para as coxonilhas atacarem mas aí o que você pode fazer pessoal sol coloquem esse cacto no sol se ele não tiver adaptado ao sol você adapte ele aos poucos porque quanto mais sol tiver mais ele vai ficar forte e ele vai se desenvolver como aqui a varanda ela é coberta e ele recebe sol só em uma parte só em uma parte você pode ver a parte que ele recebe o sol está assim ó não tem coxonilhas como você pode ver já a parte que fica assombreada olha como tá esses é um cuidado que você deve ter se você começar a colocar adaptar ele colocar no sol 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 pleno tendo cuidado né com aqueles que tem uns períodos do ano que o sol é muito quente muito quente mesmo então é bom você nesse período como meio dia por exemplo é você retirar ele do sol então colocar em um local assim meio assombreado mas tirando isso quanto mais sol você puder oferecer para ele digamos assim ele ele vai vai gostar pode crer esse daqui ele tava aqui na varanda e eu coloquei ele na área lá embaixo ele tá recebendo sol em todos é por todos os lados você pode ver que essas partes aqui e essas aqui é porque ele não tava sentindo sol não tava tendo sol suficiente e ele começa a vamos dizer que a imunidade dele diminui diminui e começa então aparecer esses ferrugios começa então aparecer pragas como coxonilhas esse daqui ó só temos alguns ferrugios é alguns ferrugios uma marquinha aqui outra ali mas por causa de que por causa da pouca iluminação né então quanto mais só você oferecer em resumo de conversa para esse cacto melhor e outra coisa que eu estava me esquecendo de falar a respeito da rega era isso aqui ó o cacto ele partiu se você regar esse cacto com muita frequência o que vai acontecer ele vai inflar se o seu substrato for bom bom ele vai absorvendo vai inflando vai inflando até acontecer isso aqui ó fica meio feio mas a natureza é tão belíssima que ele apesar que ele parta mas ele mesmo cicatriza ó e preenche essa lacuna que ficou aqui ó esse mesmo abril ó o tamanho da abertura e ele mesmo ó naturalmente da planta tá preenchendo essa lacuna aqui ó como vocês podem ver então uma coisa que eu recomendo experiência esse daqui não foi por causa de excesso de rega da minha parte foi porque eu esqueci ali na chuva choveu e ele inflou tanto ele inflou tanto que abriu ok outra coisa que nós devemos aprender para que o nosso cacto tenha um bom desenvolvimento é como vocês podem ver para que o cacto ele tem um bom desenvolvimento eu vou enfatizar para vocês aqui a respeito dos brotos os brotos laterais muitos cactos o que acontece principalmente esses cactos coloniais como é o caso do é que nós subdenudado ele nasce os brotos e esses brotos estão ligados à mãe então a energia que a mãe ela recebe é para alimentar os brotos e muitas das vezes ela ela própria não se desenvolve então para que esse cacto possa se desenvolver é preciso você retirar esses brotos olha como nós vemos aqui ó já está formando aqui uma colônia você precisa retirar esses brotos é uma época de preferência para você poder fazer isso é no 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 na primavera e no verão né que é os meses mais quente é os meses que metabolicamente esses cactos estão mais ativos e é o momento é o período do ano que eles também crescem crescem e florescem esse cacto ele tem a flor branca como nós podemos ver aqui eu tava deixando essa parte aqui para o final ela tem essa belíssima cor branca eu já vi de outra cor meia roseada mas infelizmente eu nunca encontrei olha que maravilha muitas das vezes a flor chegou a ultrapassar até mesmo o tamanho do cacto é uma pena que vocês daí não pode sentir o cheiro porque ela tem um leve perfume assim adocicado uma delícia mesmo olha que maravilha essas flores elas são de hábitos noturnas aqui como está bastante nublado como vocês podem ver está bastante nublado hoje então essa floração ela vai segurar mais um pouco é a propagação desse cacto então pode ser feita por sementes ou por brotos como vocês podem ver aqui os brotos que nascem na lateral assim dos cactos embora por semente seja algo muitas vezes não garantido e também a questão das sementes é porque demora muito então para quem é igual a mim semelhantemente a mim impaciente então prefere esperar os brotos nascer para poder ser colhidos é para que essa flor ela seja polinizada ela precisa que uma outra planta ela também esteja florindo para que então aqueles insetos polinizadores eles eles passem em uma e depois passe na outra então faça polinização que aí vai sair a semente alguns desses aqui teve momentos que eles já floriram já floriram já ofereceu cápsula de semente que eu acabei dando para os amigos aqui que tem mais é muito mais paciente que eu né não sei do resultado não sei se plantaram se já nasceu os filhotinhos mas isso vai de cada um né tem pessoas como uma amiga que tenho aqui a amiga jo que ela diz que a com a costuma ela gosta de ver o crescimento e de pequeno melhor ainda que ela acompanha o crescimento até a fase adulta se você é semelhantemente igual a ela então é sempre bom você ter um pelo menos dois exemplares e aí fica mais fácil para poder fazer a polinização dele já teve momentos aqui e um cacto desse agora eu acho que foi esse daqui ele já teve múltiplas florações ou seja nasceu umas seis flores se eu não me engano foi cinco a seis de vez um verdadeiro espetáculo a sorte que eu filmei nessa época então eu vou deixar para vocês aqui no finalzinho do vídeo para vocês compartilharem compartilharem essa belíssima essa belíssima floração e dizer aí nos comentários o que vocês acharam ok bem pessoal era tudo que eu tinha para dizer esses são os três pontos assim que eu acho essenciais para que o nosso cacto a nossa o nosso equinópolis subdenudata tenha um bom desenvolvimento espero que tenha sido assim muito mais bem claro espero que vocês tenham entendido então pessoal que todos tenham um bom dia e até o próximo vídeo bom pessoal é esse foi o vídeo de hoje né espero que vocês tenham gostado é do vídeo né desse cacto lindo que eu não sei falar direito o nome desses cacto eu chamo de cacto abóbora é assim que eu chamo eu anotei aqui o nome de algumas pessoas para mandar um beijo um abraço né hoje e o abraço hoje vai para luísa luísa cabelo né muito obrigada linda por ter se inscrevendo no nosso canal e tá assistindo nossos vídeos viu que Deus continue te abençoando renan barro do espírito santo as pessoas que colocaram o nome da cidade eu irei falar aqui os que não falaram eu só vou falar o nome viu pessoal e Laila Liz também um abraço para você também que Deus continue te abençoando muito obrigado por assistir nossos vídeos auxiliadora Maria muito obrigado por estar ocupando nossos vídeos sempre tá comentando muito obrigado minha querida e Marli Lopes também muito obrigado um abraço para você que Deus continue te abençoando e continue com a gente no nosso canal e e Gabriela de Souza Florenopo Santa Catarina Santa Catarina e boletura agora é um abraço a você também que Deus continue te abençoando pode continuar assistindo nossos vídeos comente o que vocês quiserem que vocês ficam todos à vontade para comentar e Márcia Souza de Primavera do Leste Mato Grosso eu anotei porque senão eu esqueço né pessoal e um abraço para vocês todos que Deus continue abençoando vocês vocês continuem comentando nossos vídeos pode ficar à vontade de comentar pode dar sugestões se vocês quiserem e continuem conosco né pessoal não deixe de se inscrever quem tá assistindo aí agora que não se inscreveu ainda deixe seu like e todos que já se inscreveram está com a gente muito obrigado um abraço que Deus continue abençoando vocês e um abraço para vocês é o que eu posso falar né e eu estou muito grata por cada um desse inscrevido estar aqui com a gente um abraço e até o próximo vídeo viu pessoal beijo tchau tchau E aí 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 E aí